Mais um vídeo significante, vamos falar do Lovely, tá? Ontem falamos de listagem nova que tem suma e extrema importância, vamos falar novamente. Olha só, que coisa interessante o Lovely Nu, à medida que também está chegando muita gente nova aí no ecossistema, tá? Está ganhando muito seguidores, está sendo bastante interessante. Vamos falar disso aqui, mas antes de chegar nesse feito maravilhoso realizado, vamos passar por lá de novo. Porque para quem não viu, no dia de ontem rolou essa listagem aqui do Lovely aí no XT.com, cumprindo aí a primeira etapa da segunda etapa de sequência de listagem. Então a próxima aí, aqui cumpriu o dia 25, né? Na verdade é a segunda etapa, né? Perdão. Então vamos de novo, cumpriu a segunda etapa da segunda etapa de sequência de listagem. Tá aí, dia 25 aqui, tá? Teve a recompra aí no dia 24 e agora vai ser o foco diretamente para o dia 7 e o dia 8. Mas não tem repouso, meu amigo, tem que trabalhar, né? Então eles estão trabalhando, estão correndo atrás. Olha só, quem iniciou uma parceria com o Lovely? É, estamos vivendo sequência de parceria onde a rapaziada estão estendendo a mão para o outro aí, com a finalidade aí de apoio, não é isso? De crescimento, né? Dois é melhor que um, dois pensa mais que um e aqui é o que está acontecendo aqui nesse momento. Esse Bitcoin Life, ele é muito conhecido aí por passar informação de Baby Doge, aquela coisa toda, né? E passa toda hora mesmo, toda hora tem um vídeo, toda hora tem algo falando. Também fala de Shiba Inu, então é um perfil muito atrelado aí a Meme Coin, né? Fala bastante, fala de uma forma aí que fica fazendo notícia de qualquer anúncio, parece o The Crypto News, né? Basicamente isso. Olha lá, fala de Shiba, fala de Baby Doge, fala de Baby Doge, fala de Shiba. Provavelmente veremos também falando do Lovely, isso é muito positivo, isso é muito bom. Por quê? Porque logicamente vai alcançar novas pessoas, né? Vai atrair a atenção da rapaziada. Olha só aqui, passando a informação aí, inclusive do Lovely que iniciou aí também uma parceria com o Braise. Sim, iniciou uma parceria com o Braise, então você está vendo aí o Token correndo atrás, né? É maravilhoso isso, coisas que você não via antes e você está começando a ver agora. E essa parceria com a Bitcoin Life aí é de suma importância. Eles também têm parceria aqui com o The Crypto News, né meu parceiro? Então eles de fato estão correndo atrás aí, eles querem engajamento, querem atenção da rapaziada, querem ver novamente explodir aquela explosão que muita gente se beneficia, né? Muita gente aí fica feliz, né? Muita gente fica realizada. Então foi dito aqui, basicamente 8 horas atrás, Lovely e o Bitcoin Lite, acho que é Lite, né? Tá aí esse Bitcoin aqui, cripto, esse perfil aí, tá? Se juntam, né? Para elevar aí o ecossistema e tudo mais, né? Para que possa alcançar aí milhões de investidores pelo mundo. Junta-se dessa linda jornada ao verificar aí o Lovely ali no perfil, ali na plataforma da rapaziada. O token mais adorável, gerador de dinheiro da Binance, do BSC basicamente. Tá aí, né? Comentário feito, um likezinho, isso aqui é muito positivo. A medida que também tem enquete aqui, né? Essa enquete aqui a gente vai acompanhar agora. Memecoin tá crescendo, tá? Popularidade aí tá subindo e atraindo cada vez mais investidores a cada dia. Logicamente tem aquele que usa aí Memecoin para motivos ilegais. Tem, né? Mas muita Memecoin é motivo legal. Tem que olhar pelo lado positivo também. Eu love ele tá no meio dessa parada aí, ó. E aí, a pergunta é qual ativo você gostaria de ver aí na plataforma deles, né? Então tem o Quack, tem o Vita, tem o Yoshi, tem o Lovely. Foram mais de 5.374 votos. Bom, entre eles eu sou apegado no Lovely, tá? Eu sou apegado no Lovely. E pelo jeito não é só eu, né? 64% dos votos está no Lovely. Então, faltam basicamente 24 horas para fechar essa enquete, segundo as informações aqui do Twitter mesmo. Então, vamos acompanhar aí. Parece que o Lovely pode receber aqui uma nova oportunidade, tá? Coisa boa. Muita coisa acontecendo. Seguiremos de olho. É isso. Bora lá mandar aquele abraço aí pra você, né? Que tá sempre comentando aí, né? E é isso. Vídeo de Braise também atraindo a rapaziada, né? Marcos Vinícius feliz com Braise e o Lovely de mãos dadas extremamente junto aí, dando uma força. É isso. Um abraço para Alimentando a Mente, né? Falando aí sobre o Supply de Braise, que já veio resposta sobre isso. Compras online também. E eu já aproveito pra lembrar que o comentário dos senhores é de extrema importância. Para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui.